Música Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao segundo dia do Universo IFE 2024 evento que esse ano completa 10 anos e está acontecendo no Campos de Barreirinhas novamente a gente está com o nosso repórter Alberto Pantogia na área externa, na área de vivência e vai falar um pouquinho do que está acontecendo hoje por lá. É com você Pantogia? Oi Clara, olha hoje a área de vivência está repleta de exposições, além da mostra dos trabalhos de pesquisas realizadas pelos alunos durante todo o ano passado e que participaram do seminário de iniciação científica há também a mostra nacional que reúne trabalhos de alunos não só de cima, mas também de outras instituições de ensino convidadas há também a mostra dos trabalhos em pós-graduação de alunos que foram apoiados pelo IFMA e de alunos que, não só alunos, mas também de professores que fizeram pós-graduação com o apoio do IFMA isso é uma atividade do PROPLADI, que é o programa de pós-reitoria, de reitoria de formaturas e cursos tudo isso vai ser melhor explicado daqui a pouco. É com você Clara Muito obrigada Pantogia e hoje o dia também já começou cheio de programações, diversos formatos, diversas áreas nesse momento a gente está acontecendo ali no auditório, a mesa de saberes, de internacionalização de saberes onde está sendo assinado um acordo do IFMA com o reitor do IFMA e a representante da instituição francesa, Lissena Tito da DIRI, Diretoria de Relações Internacionais eu sempre gosto de saudar os projeitores, Alexandre, mas dessa vez eu vou me referir aqui especialmente ao Vilton diante do tamanho desse projeto que está em curso, o nosso Instituto da Internacionalização conduzido de forma brilhante pelo nosso projeitor e especialmente nosso diretor e como em qualquer projeto não se trabalha sozinho, Vilton, estender os cumprimentos aqui ao equipe, eu estou vendo a professora Jane, a Mirella, que está aí e mais só? a equipe é tão grande, são só as duas mas são geralmente muito brilhantes e quando são chamadas, chamados a qualquer demanda, estão sempre aptos a nos acolher, a nos receber muito bem a professora Clarice, seu nome estender os cumprimentos também a professora Lucimeire, que está aqui e ao professor Maron, estão na plateia juntamente com o professor Carlos Alexandre e o professor Rogério que juntos fazem um trabalho muito articulado saudar e cumprimentar a professora Maiara que veio aqui do Amapá presenciar esse momento leve os nossos cumprimentos ao reitor Romaro nosso amigo, parceiro também de Labuta do nosso Conífico, nosso Conselho de Reitores e é sempre bom que a gente, enquanto rede trabalha em rede e a sua presença aqui representa isto a busca de experiências que estão sendo exitosas dentro do Instituto e a gente quer compartilhar o que está dando certo dentro do Instituto com os demais irmãos que estão aqui nessa vida nossa aí que é uma vida de muitos desafios bom eu gosto sempre de fazer falas que o difícil não é você pensar e elaborar os planos e os projetos o difícil é você colocá-los em prática e o que nós temos feito dentro do Instituto dessas dimensões que nós escolhemos colocar em destaque da nossa gestão é isto colocá-los em prática então para isso a gente precisa de um esforço das pessoas nós precisamos do envolvimento de todos dentro do projeto nós precisamos de recursos principalmente recursos financeiros e eu sempre digo que eu não admito quando vem um projeto que eu vejo o brilho nos olhos dos nossos alunos que a gente tenha negativas ele pode até diminuir de tamanho mas ele vai acontecer eu acho que esse é o segredo do sucesso da gente a gente teve pelo período da manhã uma palestra muito interessante com o aluno Domingos Neto que é o aluno do curso de licenciatura de matemática do campus Açailândia e ele também atua tem uma grande atuação popularizando a ciência nas redes sociais a gente foi lá acompanhar e gravou também uma entrevista com ele confira eu estou aqui com o Domingos dos Santos Neto que é aluno do campus Açailândia do curso de licenciatura em matemática e também é um dos pop stars do evento que ele tem várias páginas nas redes sociais no Instagram, TikTok que ele traz experimentos populariza a ciência e ele hoje vai estar aqui no Universo IF também com uma palestra não é isso Domingos? bem-vindo muito obrigada por poder estar aqui conversando com a gente nada eu que agradeço o carinho e a atenção a gente vai estar apresentando uma palestra sobre ciência criativa ensino de física e matemática utilizando experimentos acho que vai ser bem legal é a primeira vez que você está participando do Universo IF? isso, do Universo IF é a primeira vez a gente já teve também a oportunidade de estar com você lá na transmissão do Eclipse, Imperatriz e como você vê a importância desses eventos que a gente interage com outros campos com a comunidade em geral? eu acho super legal na verdade eu vim até falando que eu nunca tinha visto tantos ônibus campos Buritico Poo, campos Barreirinhas e é muito legal então parece que muita gente está estudando muita gente está buscando aprender e isso é muito bonito isso inspira qualquer pessoa e esse ano o Universo IF é uma edição especial comemorando 10 anos de evento e ele tomou esse ano uma dimensão também nacional então além dos campos do IF a gente também tem alunos de outras instituições de outros estados como você vê essa oportunidade dessa troca, dessa interação? na verdade se eu tivesse que dizer uma coisa sobre isso eu acho que é nesses locais que aparecem as descobertas e tudo é como se fosse uma feira de ciência para o futuro tem muita gente apresentando aqui robótica, foguete é super interessante então para mim é uma oportunidade incrível para o estudo, para a pesquisa em si eu vejo dessa forma fala para a gente um pouquinho sobre a sua atuação nas redes sociais como é, qual é o seu objetivo como é a sua dinâmica o objetivo eu até trouxe o telescópio caseiro o telescópio de papel eu vou mostrar aqui então é mostrar que qualquer pessoa pode fazer um telescópio qualquer pessoa pode fazer um experimento científico sei lá a mesma descoberta que o Lord Kelvin a menor temperatura do Universo como é que chega nisso? ah, dá para fazer isso com um balão no congelador então usando matemática então a ideia é mostrar que qualquer pessoa pode chegar naquele resultado pode fazer algo super interessante incrível uma grande descoberta a ideia é essa então os vídeos sempre tem essa ideia por trás interessante e a gente sabe assim que às vezes o ensino público às vezes tem várias dificuldades de estrutura e tudo e aí você vem do ensino médio na escola pública está também no IFMA que é o ensino público e está tendo toda essa oportunidade de desenvolvimento na área da ciência e tudo mais como é que você vê isso na sua vida? como é que despertou isso para você? quando é que isso começou? esse seu interesse? o interesse pelo estudo pela pesquisa eu sempre tive porque meu pai me incentivava muito a estudar eu já fui para a escola sabendo ler escrever as palavras tipo casa bola pequenininha que foi a primeira série então sempre fui incentivado pelo meu pai pela família especialmente por ele e assim dos vídeos começou por causa do telescópio apostar vídeo mas interesse por estudo veio da própria família dos professores e tudo tudo começou assim então sempre gostei de estudar por isso sempre fui bastante incentivado desde casa e essa atuação nas redes como é que foi isso? quando é que você se viu de repente a gente estava indo agora lá fora tinha uma fila de alunos para tirar foto como é que foi esse crescimento nas redes? como é que isso aconteceu? é agora é legal virou tipo um símbolo o pessoal tira foto mas tudo começou com um telescópio tipo quando eu consegui fazer o telescópio de papel que funcionava e dava para ver as mesmas coisas que Galileu viu as crateras da lua e tudo cara aquilo me deu uma fé em mim que eu podia fazer qualquer experimento de física se eu tinha um telescópio de papel que funcionava então se eu tentasse fazer aquele experimento do Torricelli do vácuo tudo ia sair entendeu e eu ia conseguir entender porque antes eu não conseguia fazer experimento de física sem tanta facilidade mas agora sai mais facilmente então começou com o telescópio aí eu postei um vídeo deu certo um amigo pediu para postar em TikTok e depois disso a gente começou a postar várias vídeos e explicações e deu super certo o pessoal foi gostando então tudo começou assim com o telescópio o evento começou ontem hoje tem sua palestra amanhã ainda tem mais evento além da palestra você vai participar assim está acompanhando os outros trabalhos está acompanhando a movimentação do evento? com certeza hoje a gente vai ficar o dia todo aqui vai sair só para almoçar e voltar tentar ver um pouco da apresentação do pessoal e amanhã pela manhã a gente também vai estar aqui então vai embora meio dia então sei lá a gente vai estar hoje o dia todo participando pela manhã aqui e amanhã pela manhã então dá para conhecer um pouco do universo íntimo de verdade o que é o evento em si e as expectativas futuras você está cursando matemática pretende continuar desenvolvendo atividades nessa área da ciência participando desses eventos? ah claro na verdade em matemática sempre foi o xodó como eu falei eu tinha dificuldade em física mas matemática sempre foi mais fácil consegui pegar mais rápido e eu tenho até ideias para fazer descobertas na matemática pesquisa na teoria dos números uma construção de sequência de múltiplos e tudo então eu amo matemática quero continuar fazendo curso de matemática terminar, concluir fazer uma especialização em matemática e quem sabe no futuro estudar física e a licenciatura tem interesse também nessa área de ser professor como é a vivência com os professores aqui tem esse espelhamento também de você se espelhar e se inspirar nesses professores? legal, exatamente se inspirar nos professores na verdade o objetivo da licenciatura é ser professor eu falei da pesquisa porque fugi um pouco mas na verdade a licenciatura nem faz pesquisa é uma coisa meio pessoal mas o objetivo é ser professor realmente professor do ensino fundamental do médio então está ensinando pessoas numa sala então o objetivo é esse é o que eu amo fazer é o que eu me sinto bem fazendo sobre hoje a palestra o que as pessoas podem esperar o que o público pode esperar do que você vai trazer por aqui? o que eles podem esperar tipo um spoiler então sei lá experimentos de matemática de física e a ideia é que eles saiam com o resultado na cabeça que eles consigam aprender uma coisa aqui então a minha a minha expectativa é que eu consiga ensinar para eles por exemplo porque a gente vê o mesmo lado da lua lei dos grandes números e que isso fique imortalizado na cabeça deles que eles vão lembrar para sempre criar uma memória neles desses experimentos então essa é a ideia e para quem quiser continuar te acompanhando onde é que a gente pode se quer passar para a gente o endereço das suas redes sociais como é que a gente pode te acompanhar eu uso cinco redes sociais atualmente que é o Kawaii, TikTok, Facebook Instagram e Youtube é só pesquisar Domingos dos Santos Neto aí você vai me encontrar vai ter vários vídeos lá sobre tudo para quem gosta de biologia tem um pouco de biologia quem gosta de matemática tem um pouco de matemática meio disfarçada porque o pessoal não gosta muito de matemática e experimento de física então vai aparecer alguns lá talvez você goste de algum tá certo se você puder passar uma mensagem então para os jovens para as pessoas que às vezes ficam meio acanhadas não tem tanta coragem assim de se colocar para jogo e tal e para fazer um convite para eles para virem para o evento para participarem dessas atividades quer passar uma mensagem quero sim às vezes falta acreditar em si mesmo e o telescópio de papel que está aqui na mochila que vou tirar já já é de papel então é da coisa mais frágil que tem e eu fui convidado para o universo IF então olha que legal por causa de um telescópio de papel então não importa o que você está apresentando se é simples se é barato se é frágil então talvez a sua ideia é genial e vai ser aquilo que vai realmente causar uma emoção vai realmente fazer sentido então não desista você tem que continuar e eventos como esse aqui é legal porque você pode apresentar a sua ideia conhecer a ideia de outras pessoas então é só continuar persistir e uma hora vai dar certo tem que dar certo uma hora tá certo muito obrigada parabéns pelo trabalho um bom evento para todos nós você pode vir para cá você vai lá o seu nome é? Luan Luan? Luan Luan, obrigado por ter vindo então é o seguinte tem seis pessoas aqui e eles podem escolher qualquer nome de vocês você não vai me falar você pode escolher qualquer nome de vocês você pode escolher qualquer nome de vocês você 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 também qualquer nome de vocês e olha só eles acham que escolheram qualquer número e se eu disser que um deles escolher uma resposta que já existe e é uma resposta que eu quero então não pode ser diferença dessa olha que eu não combinei com eles eu não conheci vocês então vamos ver se dá certo tem uma sétima pessoa então vamos fazer de novo escolhe o número de uma sete por favor vamos começar da série está sendo o número de uma sete 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 e o número de uma sete certinho? então tem sete pessoas sete possibilidades agora escolhe o número de uma sete e fale para a gente por favor cinco cinco alguém pensou no cinco? olha aí então se repetiu e por que que sempre vai acontecer isso? porque que uma dessas pessoas aqui não tem escolha porque eu só tenho sete possibilidades e aqui tem sete pessoas então mesmo que cada um escolhe um número diferente ela escolhe um ela escolhe dois ela escolhe três ela escolhe quatro ela escolhe cinco ela escolhe seis ela escolhe sete todas as escolhas diferentes já foram então quando ele for escolher um ele vai ter que escolher um ou um sete ou seja, ele vai repetir o número de uma das escolhas ah, e se ele falasse um que ninguém tinha pensado então eles mesmos aqui iam ter e pensar no mesmo número ah, legal uma ideia interessante mas é uma ideia de idiota porque claro que tem sete pessoas e sete não vai dar certo é mas usando essa ideia que um cara o Dirichlet ele mostrou que em uma profissão aritmética existem infinitos umas primos usando essa ideia que essa ideia eu tenho aqui um simples ele mostrou que existem infinitos umas primos em uma profissão aritmética usando o possível agargos pontos muito obrigado por terem vindo então podem voltar pode bater palmas e vamos então de volta a área externa no centro de vivência onde o Pantoja vai entrevistar um professor que teve a sua pós-graduação apoiada pelo IFMA e agora retornou com a apresentação do seu trabalho não é isso? é com você Pantoja é isso aí claro eu estou ao lado do Rafael Ferreira ele é professor de engenharia mecânica e fez o seu doutorado meio sanduíche metade aqui no Brasil e metade na Alemanha o motivo do doutorado da sua pesquisa é impressão 3D em materiais metálicos como é que é isso? o que é que vem a ser isso? impressão 3D em materiais metálicos? pronto a impressão 3D ela é uma tecnologia um dos pilares da indústria 4.0 mas a gente está muito acostumado a ver a impressão 3D de materiais poliméricos são plásticos que a gente vê tradicionalmente que muitas pessoas já tem em suas casas tem no espaço maker mas a impressão 3D de materiais metálicos já é uma tecnologia bem mais recente da qual a gente consegue pegar objetos metálicos e conseguir transformar eles através da impressão 3D de materiais metálicos eu trabalho utilizando a tecnologia de soldagem então ao invés de você fazer a união de materiais metálicos utilizando a soldagem a gente faz uma programação e o meu equipamento de soldagem ele começa a fazer a impressão da peça e você tem as peças finais como a gente pode observar aqui e a Mostra para Plagia é uma oportunidade de a gente, professor que se afasta para os programas de pós-graduação mostrar o objeto de seu trabalho e eu tive a oportunidade como você mencionou de fazer o doutorado de sanduíche uma parte na Alemanha e trazer agora para o Maranhão essa tecnologia inovadora mostrando para as empresas porque a grande parte das empresas como Vale, Alomar Ambev dentre outras ela tem uma necessidade de troca de componentes que por uma vez ou outra eles são danificados e essas peças muitas das vezes elas tem um tempo de entrega de reposição muito alto e com a impressão 3D a gente tem a oportunidade de fazer a impressão em loco no próprio local e fazer a rápida substituição dessa peça melhorando sim o tempo que a gente chama de delay time para que o equipamento possa voltar a funcionar Kézia Souza que é aluna da licenciatura em biologia aqui do campus Barreirinhas e ela está atuando como monitora também no evento do universo IFE além de várias outras participações que ela também vai falar para a gente e ela vai poder ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre como está sendo essa dinâmica a gente pode observar pelo campus que durante as atividades tem vários alunos que estão usando esse colete vermelho que são monitores que estão atuando em diversas funções para a organização do evento não é isso Kézia? muito obrigada pela sua participação pode falar um pouquinho para a gente sobre como está sendo isso a sua participação aqui no evento tá bom boa tarde como já me apresentou eu me chamo Kézia e está sendo incrível uma experiência eu já participei como monitora de alguns eventos do campus mas é uma dimensão totalmente diferente participar de um evento como o universo IFMA a gente está recebendo 2.300 pessoas inscritas e aí a gente está participando de atividades os monitores tanto de credenciamento como a gente fica monitorando as oficinas monitorando as exposições de amostra mas a gente tem sido uma experiência porque a gente consegue participar monitorando várias atividades e ainda consegue participar do evento fazendo as nossas atividades mesmo né? conta pra gente sobre esses outros aspectos que você também se envolveu no evento ontem pela manhã eu fiz apresentação do meu projeto de pesquisa sem mic foi de 8 às 10 e aí depois desse horário eu fui prestigiar os projetos dos outros colegas que estavam sendo expostos e pela tarde eu estava no credenciamento né? então a gente estava fazendo o credenciamento das pessoas recepcionando e depois a gente fez uma apresentação de dança do ventre na abertura acho que vocês devem ter assistido e após isso a gente ficou auxiliando na palestra que teve também pra chamar as pessoas pra assistirem a palestra alguns alunos estavam ficando dispersos então a gente ajuda também nessa organização e hoje pela manhã a gente teve uma exposição aqui sobre peixes da nossa região que tinha alunos falando sobre tartarugas sobre peixes da região do Maranhão muito obrigada parabéns pelo trabalho e um bom evento pra todos nós agora nós vamos pro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta acompanhando mais atividades do Universo IFE 2024 com belezas naturais únicas sonhos cores sabores e um povo que adora receber bem o Maranhão é uma terra que encanta ao longo de uma história fascinante foi formada uma cultura que contagia e faz do Estado um mar de talentos possibilidades e oportunidades é onde está localizado o IFMA uma das maiores instituições de educação profissional e tecnológica do Brasil somos 29 campos existentes e mais 6 em implantação presentes em 33 cidades pelo território maranhense nossa missão é promover educação profissional e tecnológica para jovens e trabalhadores de forma gratuita em cursos que vão desde a qualificação profissional até a pós-graduação somos uma instituição centenária que atua na perspectiva de uma formação inclusiva cidadã e com foco no desenvolvimento sustentável além dos cursos presenciais iniciativas como oferta de educação à distância e efetivação de ações e programas governamentais fazem o IFMA alcançar mais de 100 cidades maranenses somos mais de 3.700 servidores que atuam com excelência para o funcionamento de 371 cursos técnicos 96 cursos superiores 16 cursos de especialização 6 cursos de mestrado e 1 de doutorado já passamos a marca de 45 mil alunos números que elevam a condição do IFMA a protagonista no processo de transformação social cultural e econômica do estado do Maranhão estabelecer uma conexão da comunidade a pesquisa científica e inovação tecnologia desenvolvidas pelo IFMA com dicas importantes para facilitar a escolha de cursos de formação tecnológica e ingressos no mundo do conhecimento científico o programa pesquisa em curso da TV IFMA abre-se o universo de saberes apresentando oportunidades e dicas para os que desejam fazer parte como futuros pesquisadores vem com a gente a pesquisa está em curso o IFMA inaugurou o primeiro centro de recondicionamento de computadores do Maranhão o CRC faz parte do programa computadores para inclusão do Ministério das Comunicações com recondicionamento de computadores gestão responsável dos resíduos eletrônicos e inclusão digital computadores antigos ou com defeito são doados para o Ministério órgãos públicos e empresas podem manifestar interesse em doar os equipamentos então esse material é encaminhado para o CRC onde é feita uma triagem para separar computadores que funcionam que podem ser consertados e os descartes na etapa de recondicionamento eles passam por uma limpeza interna reparos instalação de software e aplicativos padrão os computadores recondicionados são doados para pontos de inclusão digital como telecentros escolas e bibliotecas os descartes são desmanchados e seus componentes encaminhados para reciclagem a destinação do resíduo eletrônico é feita de forma responsável para não prejudicar o meio ambiente centro de recondicionamento de computadores do IFMA com o objetivo de estimular a capacidade de trabalho e o oferecimento de serviços à comunidade o Instituto Federal do Maranhão disponibiliza por meio da ouvidoria um canal para o recebimento de críticas elogios e sugestões a participação do público é fundamental para o aprimoramento das atividades educacionais da instituição e atuação dos agentes públicos na execução destes serviços para participar da construção da democracia e de uma sociedade com direitos iguais para todos acesse falabr.cgu.gov.br envie mensagens para o e-mail ouvidoria arroba ifma.edu.br ou ligue para 98984-21-1007 quer ficar por dentro do que acontece no IFMA se liga no programa IFMA em ação seja bem-vindo a mais um IFMA em ação saiba mais sobre ensino pesquisa e extensão além de processos seletivos cursos livres projetos e outros temas nossos alunos desde o primeiro ano que eles entram aqui mesmo lá no ensino médio eles já tem a oportunidade de fazer parte de projetos de ensino de pesquisa e extensão o IFMA em ação vai ao ar de segunda a sexta na TV IFMA Oi, tudo bem? esta semana a gente dedica o programa ao Universo IF que vai acontecer de 29 a 31 de outubro na cidade de Barreirenza o evento é organizado pelas 5 pro-reitorias do IFMA e em 2024 completa 10 anos cumprindo a missão de debater e valorizar os saberes e conhecimentos nas mais diversas áreas com a proposta de aproximar a comunidade científica da sociedade o tema da edição de uma década do Universo IF é Biomas do Brasil diversidade, saberes e tecnologias sociais a programação variada inclui palestras mesas redondas oficinas e minicursos apresentações artísticas e culturais além de programas especiais como desafio de ideias copa de foguetes e torneio de robótica e ainda vão acontecer inúmeras mostras abrangendo desde os eixos do ensino, pesquisa e extensão até trabalhos nacionais de iniciação científica e qualificação dos servidores isso tudo com a participação de convidados de renome do IFMA e de instituições parceiras não deixe de participar dos 10 anos do Universo IF aproveitando um momento marcante de aprendizagem e troca de experiências para conhecer toda a programação acesse o portal do IFMA em nossas redes sociais até logo a educação a distância é uma modalidade de ensino que facilita os estudos por alguns fatores importantes a questão geográfica onde você pode acessar seu ambiente de estudo de qualquer lugar do mundo a questão cronológica você faz seu horário para os estudos e a conectividade onde o estudante tem o acesso a qualquer conteúdo com apenas um clique o centro de referência tecnológica CERTEC do Instituto Federal do Maranhão tem como objetivo geral desenvolver ampliar normatizar e dar suporte às ações didático-pedagógicas na educação à distância e tecnológicas no IFMA com um total de mais de 4 mil alunos distribuídos em mais de 20 cursos nos 32 campi de todo o estado fique atento para as informações do IFMA continue com a gente TV IFMA a TV da educação e tecnologia estamos de volta com as atividades do segundo dia do universo IFE 2024 aqui no campus Barreirinhas e agora a gente vai entrevistar o aluno Micaías Rodrigues do curso técnico comunicação visual do campus Monte Castelo e que está aqui no universo IFE para apresentar o trabalho dele no seminário de iniciação científica não é isso? seja muito bem-vindo Micaías fala um pouquinho para a gente sobre a sua participação no evento como é que está sendo para você essa experiência muito obrigado eu gostaria primeiramente de escrever o prazer de estar aqui presente o projeto ele visa na verdade de resgatar o valor histórico-cultural de um elemento fundamental da história de São Luís que são os azulejos que estão presentes no centro histórico da cidade capital a famigerada cidade dos azulejos e é muito bom estar aqui ver tantos projetos ver tantas propostas tantos empenhos em pesquisas e toda a metodologia o incentivo a ciência avanço da tecnologia as relações sociais que estabelecemos aqui dentro é algo novo o campo de barreirinhas proporcionou diversas coisas assim inusitadas eu digo isso também por ser minha primeira participação e é muito prazer hoje estar aqui para falar sobre algo da minha área que é design gráfico o projeto ele apresenta uma metodologia de análise dos elementos gráficos dos azulejos eu desenvolvei junto com o professor doutor Rinaldo Maia a gente foi trabalhando ao decorrer de um ano com trabalho fotográfico análise das peças para no final a gente confeccionar a tipografia que ficou como colônia ao ludo que tem o objetivo principal de resgatar as peças relegiadas o valor significativo e também físico que essas peças têm e levar isso permitir que as pessoas tenham um contato de retorno com esse elemento fundamental da Estrada de São Luís e o ano passado o evento o universo IFMA ainda era IFMA no caso que era restrito aos alunos do IFMA ele aconteceu no campus Monte Castelo que era o campus que é o campus onde você estuda e esse ano a gente está tendo essa edição especial que a gente chegou a abrir para a dimensão nacional tem alunos de outros campos tem alunos de outros estados tem alunos de outras instituições e você é um aluno do ensino médio do terceiro ano mas tem aqui também mostro de trabalho de ensino superior como você vê essa oportunidade de interagir com alunos de outros níveis de outros estados na verdade é empolgante é muito satisfatório conhecer todas essas propostas a convivência com alunos do ensino técnico alunos do superior convidados que apresentam aqui professores os avaliadores presentes que fazem um papel fundamental nessa parte crítica a gente tem um conhecimento uma aproximação com o trabalho técnico dos projetos e como eu disse é muito satisfatório é empolgante e como eu falei isso é um pilar do incentivo à pesquisa que o universo proporciona de maneira imensurável e como são suas expectativas você está no terceiro ano concluindo agora o ensino médio você sente que eventos desse tipo te estimulam a continuar na vida acadêmica após a sua formação como são suas expectativas com isso o trabalho ele teve os resultados esperados ele na verdade mais que esperados ele me fez entender processos técnicos dentro do desenvolvimento do design gráfico é uma área que eu admiro e eu viso continuar eu vi o universo como uma das formas não é um único evento não é um único método de aproximação com os estudos mas é gratificante estar aqui presente e sim é incentivo para continuar nessa área tá certo muito obrigada parabéns pelo trabalho e bom evento para todos nós bom agora a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira Copa de Foguetes que é um evento também que está acontecendo dentro do universo IFE 2024 uma novidade da edição desse ano e hoje o nosso repórter Alberto Pantoja teve a oportunidade de estar até lá para acompanhar o evento educativo e científico é destinado a todos os alunos do ensino médio ou técnico de todos os campings do Instituto Federal do Maranhão a primeira Copa de Foguetes ocorre na modalidade 4 propelente de vinagre e bicarbonato de sódio e segue as normas da terceira Olimpíada Maranhense de Foguetes e 18ª Mostra Nacional de Foguetes estou aqui ao lado do Genilson Martins coordenador do evento que vai nos dar muito mais informações Genilson seja bem-vindo esse evento ele é na modalidade de 4 como falou o que que vem a ser isso? Bem a Copa de Foguetes ela acontece em 4 modalidades desde alunos do primeiro ano do ensino fundamental construindo foguetes de canudinho canudo de refrigerante depois nível 2 onde o foguete vai ser construído de papel o nível 3 onde a reação química ou melhor a reação ela acontece na verdade o foguete no nível 3 ele vai subir apenas a base de pressão de ar onde os alunos bombeiam o ar dentro da base e o foguete vai subir contendo água e o nível 4 já acontece uma reação mais elaborada onde a reação química entre o vinagre e o bicarbonato então os alunos precisam aprender mais conceitos também de química para poderem ter um bom alcance então dá para dizer que esse é um evento interdisciplinar envolve várias matérias com certeza os alunos eles vão construir um foguete eles vão ter vai envolver aí conceitos de arte conceitos de física de engenharia de matemática de química então é uma atividade interdisciplinar e os alunos aprendem na prática colocando a mão na massa essas normas tanto da Olimpíada Maranhense de Foguetes e da 18ª Mostra Nacional de Foguetes elas vêm regulamentar como é que é se justifica a existência dessas normas o objetivo nessa competição é que os alunos consigam aprender ter experiências para participarem da jornada de foguetes que acontece no Rio de Janeiro todos os anos então quem vai reger todas as competições de foguetes quem rege é a MobFog é a OBA que organiza tanto a Olimpíada Brasileira de Astronomia quanto a Mostra Brasileira de Foguetes então nós nos baseamos aqui nessa competição porque o objetivo é que os alunos aprendam bastante consigam bons alcances e participem da jornada de foguetes nós já temos alguns campos do IFMA que participam anualmente dessa competição no Rio de Janeiro mas ainda a quantidade é muito pouca de equipes o objetivo dessa competição é expandir cada vez mais essa competição porque somente em 2024 por exemplo foram mais de 300 mil alunos que se inscreveram na Mostra Brasileira de Foguetes quanto a reação dos alunos como é que você observa o proveito dessa questão do evento é um evento muito proveitoso e os alunos estão muito empolgados estão aí já querendo no próximo ano melhorar o rendimento melhorar a aerodinâmica dos foguetes aprenderem mais então isso é muito importante para que no próximo ano nós tenhamos equipes cada vez mais fortes Gustavo qual a sensação dessa participação você acredita que vai melhorar a sua vida estudantil e até profissional bom além da sensação de nervosismo da tensão de algo dar errado isso sim influência muito na nossa carreira se começa tem vários níveis e a pessoa pode ir subindo de nível até conseguir um nível superior tem universidade universitários que ganham dinheiro com isso fazem foguetes universitários foguetes que são lançados até fora do Brasil às vezes dão carreira em vários cursos bolsas além das medalhas que você pode ganhar oportunidades de vagas em concursos também além de adquirir o conhecimento é uma forma simplificada mas mesmo assim é um conhecimento muito bom sobre o foguete o evento é interdisciplinar quer dizer quais matérias que você teve que visitar ou que teve que beber dos conhecimentos para poder chegar até aqui física principalmente por conta desse negócio de ponto de gravidade ponto de equilíbrio química também por conta da reação que ocorre dentro do foguete geometria também por conta dos ângulos essas coisas Cauane para você como é que é essa participação vocês já lançaram teve um relativo sucesso ou um sucesso absoluto como é que foi a experiência a gente lançou o nosso foguete hoje essa que foi a nossa primeira competição a gente nunca tinha tido uma experiência de competição de lançamento de foguete a gente não obteve o êxito que a gente queria mas foi uma experiência muito boa isso eu posso garantir e que é muito importante esses momentos aqui para o desenvolvimento dos alunos dos nossos estudantes do IFMA eu como estudante do terceiro ano estou saindo da escola muito grata por todos esses momentos como é que é essa sensação de liderar esses jovens o que você percebe de mais positivo na participação deles é uma alegria muito grande poder estar aqui nesses dias participando do universo IFMA 2024 na primeira copa de foguetes trazendo um dos nossos campos que é o campus Araiose juntamente com 29 campos nós encontramos aqui alunos empolgados felizes motivados por viver esse primeiro momento onde eles estão aprendendo sobre física, matemática química, engenharia computação está sendo um universo um mix de tanta coisa de tanta emoção a gente pode ver na face dos alunos e dos professores também nós só temos a parabenizar a nossa reitoria o IFMA e exatamente também a PENAI a nossa PPGI os nossos professores que estão aqui e só alegria muito bom muito bom estar aqui agora nós estamos aqui com o professor Valdir Damascena que é diretor-geral do campus de Barreirinhas e a gente vai falar um pouquinho com ele sobre essa experiência é a primeira vez que o universo IFMA acontece aqui no campus de Barreirinhas e ele vai poder falar um pouquinho para a gente sobre como é a importância desse evento para o campus e essa experiência de estar sendo o anfitrião de um evento tão grandioso como esse tudo bem? Muito obrigada pela presença seja muito bem-vindo agradeço a sua participação e se puder falar um pouquinho para a gente sobre essa experiência de ser o anfitrião dessa grande festa Olha, essa honra de estar recebendo um evento de tão grande impacto para o Instituto não é só minha é para todos nós servidores do campus que estamos muito felizes e honrados em ter o campo como escolhido para sediar a décima edição do universo IFMA e a edição maior do IFMA e nessa edição está acontecendo algo assim que é muito interessante que é a integração entre as proreitorias de ensino pesquisa e extensão e aí agregando essas proreitorias a inovação com competições interessantíssimas como a competição de robótica com o lançamento de foguete então assim para o campus é um momento de muita alegria Sim, é isso que eu ia comentar agora justamente que a gente está tendo atividades de diferentes áreas diferentes formatos seminários apresentações culturais você sente que isso existe uma especialidade digamos assim do campus Barreirinhas que está se destacando mais ou você acha que é interessante porque beneficia e favorece traz benefícios gerais para o campus para todas as áreas Eu acho que quem ganha com tudo isso são nossos alunos que estão tendo a experiência de conviver com várias modalidades de apresentação no campo científico no campo da inovação e não é um mérito do campus Barreirinha mas é um próprio maturidade vamos dizer assim desse evento do Universo IFE cada dia ele está se tornando mais grandioso sem sombra de dúvida é o maior evento do Instituto Federal do Maranhão e que nesse momento nós estamos tendo a felicidade de recebê-lo e que a gente só vê isso como algo muito positivo para todos os participantes e essencialmente para nossos alunos E a gente percebe também que é de uma importância que extrapola inclusive as fronteiras do campus porque a gente viu por exemplo que as artesãs de fibra de Buriti que estavam aqui trabalhando a gente percebe na cidade pelo centro da cidade a movimentação intensa como é que você percebe o impacto e os benefícios disso para a comunidade do município como um todo Olha nós estamos tem vários impactos tem o impacto da ciência na ciência tem o impacto no campo econômico porque nós estamos em barreria nesse momento num momento que eles chamam de baixa temporada e aí nós temos quase 3 mil pessoas que foram inscritas nesse evento se eu não estou equivocado foram 2 mil e 500 só os inscritos nós temos a participação inclusive além desses segmentos sociais da economia local como o artesão nós temos os nossos alunos terceiro ano que estão com as barraquinhas vendendo lanche e nós temos a experiência de par de alunos que se inscreveram no universo IFM então assim é um crescimento gigantesco não só para os alunos não só para o campo mas para toda a sociedade do município e outra coisa interessante para essa edição do universo IFM que na verdade não é mais o universo IFM é o universo IFM é porque ele não está mais ficando limitado ao longo do Instituto Federal do Maranhão que é muito grande já se ficasse já era muito grande mas está abrindo portas para outros institutos para outras instituições ter a oportunidade de participar desse evento inclusive eu estou saindo agora que está acontecendo um evento de internacionalização de experiências exitosas de nossos alunos do Instituto Federal do Maranhão que já faz esse processo de internacionalização em vários segmentos e nós temos participantes de pessoas profissionais da internacionalização do Amapá se juntando a nós para conhecer essa experiência e servir como espelho para levar para outros institutos está certo então você sente que é um evento que acrescenta muito em todos os eixos de ensino, pesquisa extensão internacionalização e também tem esse impacto na comunidade e você enquanto diretor geral do campus que está encerrando o seu segundo mandato você sente que está fechando com chave de ouro tendo a oportunidade ontem mesmo numa fala minha na abertura do evento eu estava me referindo sobre isso nós estamos na décima edição do Instituto e coincidiu que eu estou com 10 anos que estou sendo o diretor-geral desse campus então assim está realmente fechando esses 10 anos porque eu fiquei dois anos como pró-tempo e oito anos como diretor eleito o mandato que fui reeleito no segundo mandato e agora estou terminando agora no próximo mês de novembro justamente com essa culminância desse grande evento do Instituto eu acho que eu vou sair assim muito de cabeça erguida e muito honrado porque de certa forma é um prestígio para a nossa gestão e para todos aqueles servidores que acreditaram que nós pudéssemos fazer um trabalho no campus Bahia um bom trabalho no campus Bahia o evento começou ontem hoje ainda temos atividades para acontecer e amanhã ainda tem a continuidade quais são as expectativas para concluir esse evento tem alguma mensagem que você quer passar para os participantes para a comunidade olha o que eu vejo assim que cada dia do evento os participantes ficam mais empolgados sentem sentem o impacto positivo do evento então o que eu penso é que assim que a gente possa cada dia mais estar podendo incentivar os nossos estudantes a se juntarem a pesquisa a extensão a inovação porque isso sem dúvida nenhuma vai fazer um diferencial na vida de cada um tá certo muito obrigada professor agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com a gente parabéns pelo evento e um bom evento para todos nós valeu eu que agradeço a sua oportunidade obrigado bom agora além das mostras de trabalho dos seminários debates apresentações culturais e tudo que a gente está mostrando aqui também estão acontecendo durante o evento várias oficinas várias exposições hoje mesmo pela manhã a gente acompanhou também uma exposição de peixes e quelônios típicos aqui do Maranhão inclusive com a oportunidade de ver várias várias peças de cascos de tartarugas encalhadas enfim uma mostra muito interessante que chamou a atenção até de alunos crianças pessoas que vieram visitar e a gente vai poder acompanhar agora no VT que a gente fez pela manhã eu estou aqui com a professora Paula Mesquita que é professora de biologia aqui do campus de Barreirinhas e ela está coordenando uma mostra aqui fora muito interessante que é a mostra científica sobre quelônios e peixes do Maranhão não é isso professora? bom dia muito obrigada pela presença bom dia a mostra é tanto sobre os peixes como as tartarugas o nosso projeto ele leva além da biodiversidade de Barreirinhas e também do nosso Maranhão para as escolas e a gente faz também monitoramento das praias para verificar a causa-morte dos encalhes das tartarugas marinhas a gente tem um convênio juntamente com a UFIMA para trabalhar pesquisa extensão as ações de educação ambiental justamente voltado para a conservação das tartarugas marinhas e hoje aqui no evento a gente trouxe essa exposição para mostrar as cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem na nossa costa e mostrar também que a gente pode conservá-las através de atividades de ações de educação ambiental como uma ferramenta para a proteção dessas espécies já que elas estão a maioria em perigo de extinção então elas vêm morrendo devido aos impactos antrópicos e essas ações de educação ambiental fazem com que as pessoas conheçam a biodiversidade do local e possam também desenvolver atividades que não impactem essas espécies então todas essas tartarugas e peixes tudo são aqui mesmo locais são locais são da região e aí a gente tem os alunos da licenciatura em biologia do campus desenvolvendo essas atividades tanto de pesquisas quanto das ações de educação ambiental então nós trouxemos um pouquinho do laboratório que é o laboratório de biodiversidade aquática aqui do nosso campus para mostrar um pouquinho do nosso trabalho além das ações de educação ambiental tem as ações de pesquisa ontem também você estava dando uma oficina sobre isso como foi? sim a gente falou um pouquinho sobre os encalhes de tartarugas marinhas falou sobre as espécies como ocorrem os encalhes aqui dentro da região do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses que é uma região bastante visitada pelos turistas e de grande importância para a humanidade e nós falamos sobre as causas dos encalhes e como fazer os principais procedimentos de necrópsia quando ocorre um encalhe de um animal vivo o que se deve fazer e juntamente com o projeto que nós chamamos de Que Amar que é lá da Ufima a gente tem essa cooperação para que a pesquisa também alcance uma amplitude maior e fazemos parte também de um projeto bem maior de monitoramento de cetáceo e tartarugas marinhas que está ocorrendo devido a sísmica que está acontecendo na região de Barreirinhas a pesquisa sísmica para saber se tem petróleo então a gente monitora as praias e faz essas ações de educação ambiental juntamente com esses projetos que tem uma amplitude bem maior então aqui o que a gente está vendo esses cascos foram de tartarugas que encalharam aqui nos lençóis nos lençóis maranhenses na região da Praia do Caburé que é uma região que também calha bastante espécies tá certo e como você vê a oportunidade de estar em um evento como esse o Universo IFE que esse ano ele está aberto para a participação nacional de pessoas de outros estados como você vê a importância disso para os alunos para a vida acadêmica social deles de estarem envolvidos nessas atividades é bastante importante porque vem pessoas de outros IFE de outros estados então a troca de conhecimento é gigantesca além de abrir um pouco de leque de oportunidades dessa troca de conhecimento abre também o olhar do aluno para novos horizontes novas pesquisas porque às vezes a gente pesquisa algo mas aí vem um pesquisador de outra região conversa com a gente ah, eu pesquiso isso vamos fazer uma cooperação vamos pesquisar isso é minha área eu consigo ajudá-los então a forma de abrir um pouquinho a cabeça para novas pesquisas e uma grande troca de conhecimento então a oportunidade para eles desenvolver a parte da licenciatura da extensão e demonstrar as pesquisas que eles estão realizando dentro do laboratório e do campus Barreirinhas tá certo muito obrigada professora um bom evento para todos obrigada e como eu disse a comunidade também está tendo oportunidade de visitar e vivenciar todas as experiências que o universo IFE está proporcionando a gente conversou também com a professora de uma das escolas que vieram até o campus para poder visitar eu estou aqui com a professora Camila que trouxe os alunos dela da escola para visitarem o universo IFE tudo bem professora muito obrigada bem vindo aqui no evento fala um pouquinho para a gente sobre a experiência de trazer as crianças é assim é enriquecedora essa experiência muito bacana ter essa questão lúdica fora da escola e eles amaram a robótica amaram a questão aqui da biologia também foi muito bom vocês trouxeram crianças de quantos anos? foi de primeiro ao quinto do ensino fundamental e como você percebeu a recepção deles? ah, muito bom eles ficaram assim fascinados com todo esse universo você recomenda que todas as escolas com certeza com certeza tá certo muito obrigada parabéns nós estamos aqui agora com o professor Rogério Teles que é pró-reitor de pesquisa pós-graduação e inovação do IFMA e vai poder falar um pouquinho também para a gente sobre essa experiência e a importância desse evento que contribui em todos os gestos ensino, pesquisa intenção e inovação que perpassa todos esses eixos bem-vindo professor muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com a gente fala um pouquinho para nós como está sendo essa experiência bem, primeiramente agradecer também a TV IFMA e parabenizar pelo belíssimo trabalho ao mesmo tempo que agradecer pela presença que sem dúvida leva ao nosso universo IFMA para mais pessoas o universo IFMA ele é um evento que em princípio a ideia era congregar os trabalhos a culminância dos trabalhos de pesquisa de inovação de pós-graduação do IFMA e há algum tempo nós universalizamos ainda mais o universo trazendo fortemente os trabalhos de pesquisa além de pesquisa de inovação de pós-graduação trazer também da extensão e do ensino então é um evento que realmente se tornou muito grande é um grandioso evento para ter uma ideia nesse ano aqui em Barreirinhas que é um município de interior do Maranhão mas nós estamos aqui já estamos próximo de 2.500 participantes então sem dúvida nenhuma é um grande evento científico que o IFMA pode proporcionar para a sociedade maranhense a gente percebe uma coisa muito interessante que a oportunidade como é um evento organizado pelo Instituto Federal do Maranhão a gente acaba agregando muitos alunos de ensino médio que inclusive tem essa oportunidade de dialogar com os alunos de pós-graduação com esses diferentes níveis como você vê a importância disso para a vida acadêmica e também social dos alunos que estão participando isso na verdade isso é uma característica ímpar dos institutos federais de conseguir ali juntar no mesmo ambiente estudantes de nível médio portanto da educação básica de graduação e de pós-graduação inclusive em nível de doutorado uma novidade que nós trouxemos para esse universo desse ano uma das novidades foi inclusive essa amostra de pós-graduação agora mesmo estava andando ali nos estudantes nós estamos lá com muitos trabalhos expostos os nossos alunos de mestrado e também de doutorado do Instituto Federal então e isso no dia a dia esses estudantes de pós-graduação já tem essa oportunidade de conviver naquele mesmo projeto com estudantes da graduação e até mesmo de nível médio então é muito comum nós termos ali no mesmo grupo de pesquisa às vezes naquele mesmo projeto o estudante de doutorado ajudando de mestrado de mestrado ajudando de graduação e de graduação ajudando de técnico e no final está todo mundo ali se formando inclusive como cidadão para o mundo do trabalho e a inovação a gente percebe que é um eixo que perpassa interage com todos esses outros níveis e modalidades inclusive a gente sabe que está tendo desafio de ideias na fábrica de inovação se você quiser falar um pouquinho para a gente sobre como está sendo essa vertente do evento essa ação perfeito na nossa proreitoria na PRPGI nós temos a agência IFMA de inovação temos um projeto estratégico chamado fábrica de inovação então todos os campos do IFMA praticamente tem pelo menos uma unidade da fábrica de inovação e isso tem criado um ambiente muito salutar para a inovação então para você ter uma ideia nós já ultrapassamos nesse último edital agora 100 projetos de startups nós temos mais já também ultrapassamos mais de 100 propriedades intelectuais depositadas patentes marcas desenhos industriais e tudo isso é resultado desse tipo de trabalho que a gente traz para o universo porque quando a gente faz um desafio de ideias é exatamente isso são colocados problemas reais na sociedade para que aqueles alunos ao longo do evento busquem as soluções para aqueles problemas e no final apresentem as possíveis soluções aqui no universo a gente acaba muitas vezes parando nessa ideia mas muitas dessas ideias são continuadas nas nossas fábricas e é muito comum isso chegar em produtos e até mesmo em startups que portanto é também impulsionando esses estudantes para o empreendedorismo e sem dúvida a inovação nesse universo tem sido um grande diferencial inclusive temos aí o desafio de robótica que esse ano já foi nacional a liga de robótica nós temos uma competição de foguetes que também foi um sucesso 30 equipes ali fazendo seus lançamentos que também ali tem muita integração ensino, pesquisa e extensão envolvida os meninos estão o tempo todo estudando pesquisando para inovar porque eles precisam o tempo todo otimizar seus foguetes o ângulo a quantidade de reagentes que eles põem o material que eles usam é no foguete enfim a pressão que eles conseguem gerar é muito estudo de química de física de matemática e o produto final é uma inovação também então sem dúvida a inovação é um diferencial também nos institutos federais como um todo no IFMA em especial e em particular aqui no universo IFMA o evento começou ontem recheado de programações até de noite ainda estava tendo atividade você estava lá na mesa junto com as lideranças indígenas hoje ainda tem muito evento para acontecer amanhã também quais são as expectativas como você sente que está encaminhando e quais as expectativas para a continuidade desse evento é um evento múltiplo a gente disse que é o que integra ensino, pesquisa e extensão mas é muito além temos a inovação temos a internacionalização estamos num evento nesse momento de internacionalização o desenvolvimento de pessoas também porque a gente está aqui com muitos colegas nossos que estão apresentando os seus trabalhos de mestrado e doutorado que eles foram afastados da instituição para fazer para se capacitar então aí entra a Proreitoria de Planejamento e já estamos estudando para o ano que vem para trazer a única Proreitoria que não está apresentando dentro do universo que é a Proad trabalha mais nos bastidores e a gente já tem ideias para o ano que vem ela vir e a programação é isso as palestras são muito boas pessoas que realmente tem o que falar e a inclusão ela está na veia do IFMA e também do universo por isso tivemos ontem uma belíssima mesa falando sobre sobre o ser humano como um todo a natureza como um todo em especial o meio ambiente tivemos lá o escritor indígena Edson Kayapó que fez uma belíssima explanação muito boas reflexões depois tivemos a Tremembé a Sandra Tremembé que também deu um show de fala e reflexão para a gente e para concluir ainda muito bem tivemos lá um desafio dos nossos estudantes do Monte Castelo que mostrou ali para nós toda a nossa ancestralidade por meio da visão desses estudantes que são maravilhosos está certo você tem alguma mensagem um convite ainda para quem ainda não está participando chamar eles para vir terminar esse evento sem dúvida ainda temos aí o restante do dia de hoje temos todo o dia de amanhã muita coisa ainda para acontecer amanhã nós finalizamos o evento com a premiação dos nossos trabalhos apresentados da robótica de foguetes dos desafios todos que colocamos aí e esse momento também é muito emocionante e por último o encerramento do evento e motivar os nossos colegas servidores os nossos estudantes para que já se preparem para o universo IFMA 2025 que sem dúvida vai ser maior e melhor ainda do que está sendo de 2024 está certo professor muito obrigada parabéns pelo evento uma boa continuidade para todos nós obrigado eu que agradeço agora nós vamos mostrar um pouquinho também como a gente tem comentado que esse evento tomou essa dimensão nacional e a gente teve a oportunidade de entrevistar hoje pela manhã alunos do IFPI do Instituto Federal do Piauí que também vieram mostrar seus trabalhos na Mostra Nacional e eu estou aqui na área de vivência externa com a Naira a Maria e o Pedro que são alunos de licenciatura em química do IFPI do Instituto Federal do Piauí eles vieram para a Mostra Nacional de Trabalhos que é uma mostra aberta não só para alunos do IFMA mas para alunos de todos os institutos federais do país inteiro eu queria saber Naira como está sendo para você essa experiência de sair do estado para apresentar o trabalho é a primeira vez que vocês fazem isso Sim, é a primeira vez e está sendo assim uma experiência maravilhosa até porque é uma experiência nova e está sendo maravilhoso porque o campus é muito acolhedor os pessoal estão assim vibrantes e está sendo ótimo Vocês vieram fazer o que aqui, apresentar o que? A gente veio apresentar uma revisão bibliográfica sobre um sabuti e aí a gente vai falar está falando assim basicamente as propriedades terapêuticas do sabuti na Mostra Nacional Ontem teve evento hoje vocês estão apresentando amanhã tem mais como é que está a participação? Vocês estão envolvendo em outras atividades fazendo oficinas? Sim, sim e a gente até queria estar participando do Coisa de Robótica no setor de robótica para ver como é que é só que a gente deu um pulinho lá e está sendo assim incrível Muito legal e as expectativas vocês já estão no final do curso de vocês já estão se formando a expectativa é sentem que eventos como esse estimulam vocês a continuarem pesquisando a continuarem se envolvendo com isso? Olha, com certeza deveriam ter mais eventos como esse porque envolve todos os campos aí a gente conhece pessoas novas a gente vê outros trabalhos e é isso e a ansiedade já foram avaliados como é que é essa sensação? Aí já foi avaliado nervosismo demais mas só que é tranquilo os avaliadores assim eles complementam os trabalhos eles dão sugestões então está sendo ótimo Está certo muito obrigada viu? Vocês querem fazer uma chamada para que os alunos venham que conheçam os trabalhos que se envolvam? Olha vocês têm que vir para cá por causa que está sendo maravilhoso está ótimo demais e tem muitos trabalhos muitas palestras Do IFP vieram mais alunos também ou só vocês? Só nós Só nós Está certo muito obrigada parabéns pelo trabalho e bom evento para todos E além da mostra de iniciação científica da mostra nacional a gente também está tendo a mostra dos projetos de extensão a gente também teve a oportunidade de conversar com o aluno que está expondo o seu projeto de extensão lá Eu estou aqui com o aluno Miqueias Costa que ele é aluno do campo de pedreira do curso de licenciatura em física e está participando do universo IF na mostra de extensão Não é isso? Tudo bem? Bem-vindo Muito obrigada pela participação Obrigado a você Eu que agradeço pela recepção de vocês Você está vindo mostrar o seu trabalho que é um projeto de extensão Não é isso? Isso É um projeto de extensão realizado lá no campo de pedreiras que foi expandido para a cidade logo próxima ali que é Lago dos Rodrigues Do que se trata? A gente viu que você é aluno de física mas fez um trabalho sobre o xadrez Que interessante essa interdisciplinaridade Como é o seu trabalho? O xadrez é uma disciplina de cálculo A gente vê que ele demanda aquela habilidade de raciocínio mental E dentro da física que é uma ciência de ciências naturais e também envolve as ciências exatas O que acontece é que o modo de pensar da imaginação da criatividade de analisar a própria natureza envolve também dentro do xadrez que é ele que estimula esse raciocínio do aluno e gera aprendizado com a forma de pensamento Aí é uma amostra de extensão é um projeto de extensão porque vocês oferecem aulas para a comunidade como é? Isso a gente leva para a comunidade mais próxima aquela comunidade que está mais precária em determinada área e dentro dessa cidade a gente analisa os dados estatísticas de como está a educação ou de como vai determinada parte da sociedade para a gente poder levar a extensão É a primeira vez que você está participando do universo? Isso É a minha primeira vez e vou te falar eu estou muito feliz de poder participar do universo IFMA inclusive de apresentar meu primeiro projeto também que foi a amostra de extensão de curso básico de xadrez isso me deixa muito grato pelo fato de eu poder mostrar um pouco do que eu posso proporcionar para a sociedade O evento começou ontem hoje você está apresentando seu trabalho mas amanhã tem mais evento como está a sua expectativa como está você estar participando de outras oficinas outras atividades? É muito muito da hora ontem eu participei aí vi os vários banners interessantes de iniciação científica inclusive eu fico surpreso de conhecer tantos projetos surpreendentes que nossa sociedade aqui do Maranhão tem porque a gente agrega vários outros institutos e hoje está sendo mais outra experiência porque sou eu que estou apresentando um dos projetos que são muito legais de vários outros inclusive ainda tem mais dois dias por aí de viagem eu estou muito feliz porque estou conhecendo uma cidade nova e também estou muito feliz de poder conhecer outras pessoas aqui do IFMA do universo IFMA está certo muito obrigada parabéns pelo trabalho um bom evento para todos nós agora vamos para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais notícias sobre o que está acontecendo aqui no universo IFMA 2024 com belezas naturais únicas sonhos cores sabores e um povo que adora receber bem o Maranhão é uma terra que encanta ao longo de uma história fascinante foi formada uma cultura que contagia e faz do estado um mar de talentos possibilidades e oportunidades é onde está localizado o IFMA uma das maiores instituições de educação profissional e tecnológica do Brasil somos 29 campos existentes e mais 6 em implantação presentes em 33 cidades pelo território maranhense nossa missão é promover educação profissional e tecnológica para jovens e trabalhadores de forma gratuita em cursos que vão desde a qualificação profissional até a pós-graduação somos uma instituição centenária que atua na perspectiva de uma formação inclusiva cidadã e com foco no desenvolvimento sustentável além dos cursos presenciais iniciativas como a oferta de educação à distância e a efetivação de ações e programas governamentais fazem o IFMA alcançar mais de 100 cidades maranhenses somos mais de 3.700 servidores que atuam com excelência para o funcionamento de 371 cursos técnicos 96 cursos superiores 16 cursos de especialização 6 cursos de mestrado e 1 de doutorado já passamos a marca de 45 mil alunos números que elevam a condição do IFMA a protagonista no processo de transformação social cultural e econômica do estado do Maranhão estabelecer uma conexão da comunidade a pesquisa científica e inovação tecnologia desenvolvidas pelo IFMA com dicas importantes para facilitar a escolha de cursos de formação tecnológica e ingressos no mundo do conhecimento científico o programa pesquisa em curso da TV IFMA abre-se o universo de saberes apresentando oportunidades e dicas para os que desejam fazer parte como futuros pesquisadores vem com a gente a pesquisa está em curso o IFMA inaugurou o primeiro centro de recondicionamento de computadores do Maranhão o CRC faz parte do programa computadores para inclusão do ministério das comunicações com recondicionamento de computadores gestão responsável dos resíduos eletrônicos e inclusão digital computadores antigos ou com defeito são doados para o ministério órgãos públicos e empresas podem manifestar interesse em doar os equipamentos então esse material é encaminhado para o CRC onde é feita uma triagem para separar computadores que funcionam que podem ser consertados e os descartes na etapa de recondicionamento eles passam por uma limpeza interna reparos instalação de software e aplicativos padrão os computadores recondicionados são doados para pontos de inclusão digital como telecentros escolas e bibliotecas os descartes são desmanchados e seus componentes encaminhados para reciclagem a destinação do resíduo eletrônico é feita de forma responsável para não prejudicar o meio ambiente centro de recondicionamento de computadores do IFMA com o objetivo de estimular a capacidade de trabalho e o oferecimento de serviços à comunidade o Instituto Federal do Maranhão disponibiliza por meio da ouvidoria um canal para o recebimento de críticas elogios e sugestões a participação do público é fundamental para o aprimoramento das atividades educacionais da instituição e atuação dos agentes públicos na execução destes serviços Para participar da construção da democracia e de uma sociedade com direitos iguais para todos acesse falabr.cgu.gov.br envie mensagens para o e-mail ouvidoria arroba ifma.edu.br ou ligue para 98984-21-1007 Quer ficar por dentro do que acontece no IFMA? Se liga no programa IFMA em Ação Seja bem-vindo a mais um IFMA em Ação Saiba mais sobre ensino pesquisa e extensão além de processos seletivos cursos livres projetos e outros temas Nossos alunos desde o primeiro ano que eles entram aqui mesmo lá no ensino médio eles já tem a oportunidade de fazer parte de projetos de ensino de pesquisa e extensão O IFMA em Ação vai ao ar de segunda a sexta na TV IFMA Oi, tudo bem? Esta semana a gente dedica o programa ao Universo IEF que vai acontecer de 29 a 31 de outubro na cidade de Barreirinhas O evento é organizado pelas cinco pro-reitorias do IFMA e em 2024 completa 10 anos cumprindo a missão de debater e valorizar os saberes e conhecimentos nas mais diversas áreas com a proposta de aproximar a comunidade científica da sociedade O tema da edição de uma década do Universo IEF é Biomas do Brasil Diversidade, Saberes e Tecnologias Sociais A programação variada inclui palestras mesas redondas oficinas e minicursos apresentações artísticas e culturais além de programas especiais como desafio de ideias copa de foguetes e torneio de robótica E ainda vão acontecer inúmeras mostras abrangendo desde os eixos do ensino, pesquisa e extensão até trabalhos nacionais de iniciação científica e qualificação dos servidores Isso tudo com a participação de convidados de renome do IFMA e de instituições parceiras Não deixe de participar nos 10 anos do Universo IEF aproveitando um momento marcante de aprendizagem e troca de experiências Para conhecer toda a programação acesse o portal do IFMA em nossas redes sociais Até logo! A educação à distância é uma modalidade de ensino que facilita os estudos por alguns fatores importantes A questão geográfica onde você pode acessar seu ambiente de estudo de qualquer lugar do mundo A questão cronológica você faz seu horário para os estudos E a conectividade onde o estudante tem o acesso a qualquer conteúdo com apenas um clique O Centro de Referência Tecnológica CERTEC do Instituto Federal do Maranhão tem como objetivo geral desenvolver ampliar normatizar e dar suporte às ações didático-pedagógicas na educação à distância e tecnológicas no IFMA Com um total de mais de 4 mil alunos distribuídos em mais de 20 cursos nos 32 campi de todo o estado Fique atento para as informações do IFMA Continue com a gente! TV IFMA A TV da Educação e Tecnologia Estamos de volta com as atividades do segundo dia do Universo IF 2024 e hoje a gente também teve apresentações musicais e artísticas dos alunos no palco aberto na área externa do Campos de Barreirinhas O meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemões e os seus canhões Guardava o meu badó e ensaiava o rodo para as matines Agora eu era um rei E era Abedéu e era também juiz E pela minha lei a gente era obrigada a ser feliz Pois você foi a princesa que eu quis coroar Que era tão linda de se admirar Que andava numa pelo meu país Não, não fuja não Finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão O teu bicho preferido Sim, me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um bobo a perguntar O que é que a vida irá fazer de mim Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração Me derramar aos teus pés Espera, eu quero estar Senhor, e te adorar com tudo que eu sou E te render Glória e aleluia 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 Eu falho no monte, adorei a ti, eu como vai, aleluia, 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 aleluia. Eu falho no monte, adorei a ti, eu como vai, aleluia, 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 aleluia. Senhor, desisto o teu olhar, ouvir as batidas do meu coração, esconder os teus braços, oh pai. Toda minha alma descende a ti E os frutos dos anjos Cantarei tu as mãos E o salto da cruz Aleluia 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 Alelui Aleluia Aleluia E agora a gente tem a honra de estar aqui recebendo o reitor do IFMA, o professor Carlos César, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância do IFMA estar sediando um evento tão grandioso como esse. Tudo bem? Muito obrigada por estar aqui, podendo conversar com a gente um pouquinho. Professor, fala para a gente sobre como está sendo essa experiência de sediar um evento tão grandioso como esse do Universo IFMA 2024. Experiência fantástica e o nosso sentimento de querer mais. Eu acho que o Instituto pode e deve fazer muito mais e dizer que aqui em Barreirinhas, trazer um evento do tamanho do Universo IFMA, que passou a ser chamado agora Universo IF, com o desejo de trazer novos ou outros institutos da nossa rede para cá, foi uma experiência muito desafiadora. Nós tivemos aqui mais de 2.300 participantes com mostra científica, competições inovadoras, como a Liga Nossa de Robótica, Nacional de Robótica, a Copa de Lançamento de Foguetes, experiências internacionais como um acordo que acabei de assinar com o Liceu Francês, para que nós possamos ampliar o nosso programa de serviço cívico, escolas vindo visitar o nosso Universo IFMA, enfim. O Universo é essa grandiosidade. Aí, como você avalia essa oportunidade que o Universo IFMA oferece de existir não só essa interação entre os eixos, ensino, pesquisa, extensão, inovação que perpassa todos eles, e também a internacionalização, e agora ainda com essa interação não só entre os campos, mas com essa interação entre os estados, como você vê isso, da relevância disso para a vida acadêmica e social também dos alunos, das pessoas que estão envolvidas? O Instituto Federal tem uma proposta diferenciada em relação às universidades, que é a aproximação muito maior com a sociedade e o setor produtivo. E esse tipo de evento, ele traz exatamente o fortalecimento da nossa missão institucional, que é essa aproximação. Então, ter os nossos pesquisadores, os nossos alunos, trazendo essas amostras e com esse sentimento de promoção, de ciência, promoção de tecnologias, na busca de resolução de problemas, o sentimento, reforçar o sentimento nosso de seguir nesse caminho. Então, nós trouxemos aqui uma experiência com outros institutos federais e eu reforcei aos colegas que estiveram conosco aqui o nosso interesse de levar essa experiência ao nosso Conselho de Reitores, que é o nosso CONIF, para que nós possamos, a partir da experiência aqui do Maranhão, levar tudo isso para as demais regiões do país. A gente viu também, ontem na abertura, você mencionou alguns projetos, também como o projeto Astronomia do Sertão e de outros projetos que a gente vê que as pessoas também estão envolvidas aqui. Você sente que esse evento fortalece também esses projetos, essas vertentes das ações que o IFMA desenvolve? É muito legal, porque esses projetos não são iniciativas apenas da gestão. A gente consegue entender iniciativas que estão vindo dos professores e a gente apenas potencializa essas iniciativas. Eu relatei o meu desejo no próximo ano de nós termos o projeto nosso de Astronomia integrado ao Universo IF, colocando pontos de observação astronômica para a gente curtir um pouquinho a noite do nosso estado. Mas a gente deseja também ter esse momento da maior das ciências, que é a Astronomia e ter um momento também único para promover a Astronomia no estado. Nós temos quatro campings hoje que executam o projeto de Astronomia, mas nós temos outros campings que têm esse interesse, têm os profissionais, que são os pesquisadores, os nossos professores, e a gente quer agora fortalecer esse projeto que está lá, trazendo para dentro o projeto de Astronomia e o grande sonho nosso, no próximo ano de 2025, de montar um projeto no Maranhão, montando em vários municípios maranhenses os pontos de observação astronômica. Que interessante. E a gente percebe, estava conversando ainda agora com o diretor do campus de Barreirinhas, que é um projeto que são ações que extrapolam as fronteiras do próprio Instituto, e tem um impacto muito positivo também na própria comunidade do município, e na comunidade do Maranhão e na comunidade brasileira, inclusive internacional também, que a gente falou também do eixo internacionalização. Você pode falar um pouquinho mais para a gente dos impactos que um evento como esse tem potencial de trazer para toda a comunidade? Eu acabei de sair do auditório, ainda há pouco, e vi três estudantes nossos, que estão num projeto de internacionalização, que puderam passar suas experiências para diversos estudantes, inclusive fora do Instituto Federal, que estavam lá, vendo essa interlocução de estudante para estudante. E é impressionante ver que eles entram, com suas características, com seus desejos, com seus sonhos, e passam por um projeto de internacionalização, e ao final se tornam pessoas completamente diferentes daquelas que chegaram ao Instituto. Eu estou dando um exemplo de programas e projetos que estão dentro dos Institutos Federais, especialmente aqui no nosso Paranhão, que transformam a vida das pessoas. E assim como as experiências internacionais que eu vi, ainda há pouco, de dupla diplomação, do serviço cívico, que é realizado com o governo da França, de mobilidade acadêmica, através do nosso escritório do Education USA, que está lá, hoje na reitoria, mas o nosso desejo é que ele vá para dentro de um campus. Assim como essas experiências, nós vivenciamos outras. Eu vi uma amostra hoje, científica, aqui ao lado de um projeto ambiental muito interessante de proteção dos biomas, e as meninas, as nossas estudantes, dando um show, verdadeira aula. Eu, por exemplo, aprendi como identificar o sexo de uma tartaruga. E é muito legal a gente aprender com os nossos estudantes. Então, assim, o universo IFMA é muito diverso. A gente teve ontem, na nossa abertura, dois palestrantes, que foi o Edson Caiapó e a Rosa Tremembé, que trouxeram uma visão muito interessante para a gente de mundo, onde eles relatam, na fala do Edson, as crises e as diversas guerras que nós estamos participando, nós vivenciando no mundo, e a importância de nós termos a formação dessa juventude, pensando no futuro para combater essas iniciativas que são muito tristes. E a gente vê que o senhor é sempre uma pessoa muito atuante, muito presente em todas essas atividades que o IFMA oferece. E aí, a sua presença no evento como esse, é uma oportunidade também de estar dialogando com os alunos do Diversos Campos. A gente viu mais cedo, tinha alguns alunos também te chamando para conversar, para querer saber as ações do campo. Eu acredito que deve ser muito desafiador também, para você estar sempre aqui e nessa presença, sempre tendo essa oportunidade de dialogar. interagir com os alunos. Eu gosto tanto do Universo IFMA, que eu sempre digo que eu não gosto de vir só para abertura. Eu vim para vivenciar. Eu gosto da interação com os alunos. Hoje pela manhã, eu fui para a segunda etapa do lançamento, da Copa de Foguetes, e vi alunos chorar. Foguetes que não conseguiu decolar e que estourou na mão deles e os meninos choram. Como eu vi também do outro lado, a alegria do lançamento da equipe do nosso Campo de Viana, que conseguiu um alcance de mais de 360 metros de distância e a felicidade deles. Então, isso é surreal. A gente vê os dois extremos. A interlocução, a interação dos professores com eles e o processo pedagógico, o nosso informativo acontecendo na ponta. Então, é muito importante para nós que fazemos a gestão do Instituto, estar ali perto, levar esse sentimento para a gestão. Então, por isso que eu faço questão de participar, desde o início dos nossos programas até o final. Semana retrasada, eu estava no nosso Enarte, que foi outro sucesso, e também participei a semana com eles. E digo sempre que a nossa missão dentro do Instituto é a formação integral dos nossos alunos. E, para isso, nós não queremos a formação apenas acadêmica, a formação apenas científica. Eu, como egresso da rede do Instituto Federal, na época de escola técnica, que nós já vivemos o nosso momento, trago sentimentos como gestor para que a gente possa ter uma formação completamente disruptiva, uma formação integral. Para isso, o Instituto vive uma nova era, pensando em incorporar equipamentos acadêmicos dentro dos nossos campos, como os nossos refeitórios, as nossas quadras, melhorias nos nossos laboratórios, essas experiências internacionais, a inclusão, que também é uma dimensão que a gente trouxe para a nossa formação, e aí sim termos essa formação integral que a gente tanto sonha. O evento começou ontem, teve atividade até de noite, hoje também ainda tem muita coisa para acontecer. Quais são as suas expectativas para o encerramento desse evento amanhã e como ele fica de inspiração para 2025? Eu estou muito ansioso para fazer as premiações, participar das premiações que vão acontecer amanhã, mas eu já reuni com os pró-reitores, todos estão aqui, e eu já reuni com eles alguns colegas diretores gerais, que eu quero agradecer pelo envolvimento também no evento, e ao final do evento, como de costume, iremos fazer uma reunião de avaliação, e a partir dessa reunião de avaliação, já projetar o evento para o próximo ano. Já temos algumas tratativas, e eu não quero dizer que a gente tenha a ousadia de pensar num evento perfeito, que isso também traz o charme para o evento. Alguns desencontros, nós tivemos dificuldades nesse evento com logística. Os alunos já me encontraram e reclamaram, o professor, o ônibus que nos trouxe para cá deu problema na estrada. Então, esse tipo de problemas, eles são analisados também. Então, a Prenai, hoje, através do professor Maron, e da professora Lucimeira, que é a pró-reitora de administração, já pensa de um modelo diferenciado de logística para o Instituto. Então, vejam, nós estamos em um evento acadêmico, mas que muitas outras esferas, muitas outras tratativas, são pensadas na perspectiva de melhoria constante, para que a gente tenha conforto, para que a gente tenha a formação melhor dos nossos estudantes, para que a gente tenha ampliação da maior participação possível da sociedade e da nossa comunidade em cada encontro como esse. Está certo, professor. Agradeço muito a sua participação, poder conversar um pouquinho com a gente. Parabéns pelo evento e vamos seguir. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns à TV IFMA. Sucesso a todos nós. Obrigada, professor. Agora a gente vai encerrar por aqui a transmissão das atividades do segundo dia do Universo IFE 2024. Ainda tem muita programação para acontecer, programações culturais. E a gente fica com mais um pouquinho das atrações musicais do palco aberto de hoje de manhã. Música Hoje eu fui te procurar Naquele lugar Onde você me chamar De mim Esperei por tudo Que me impediu Mas você não foi Onde é que você está? Já não ouço mais A sua voz Você não tem mais tempo Para vir aqui Está tão ocupado Com as suas coisas Que se esqueceu Mas se precisar de um ombro Para chorar Ainda vou estar Naquele lugar Filho, nada irá Me impedir de me impedir Me impedir de te amar Onde você não foi Onde você não tem mais Eu ia te encontrar Onde você está Onde você está Eu ia te encontrar Filho, nada irá Filho, nada irá me impedir de te amar Filho, eu dei minha vida Filho, eu dei minha vida por você E eu não te fiz para viver assim tão longe Meu filho, meu filho Filho, eu inspirei o compositor Usei essa cruzão nos lábios do cantor Filho, meu filho, meu filho Amo você Amo você Deus ama você Amo você Amo você Eu te amo tanto Eu te amo tanto No santo lugar Eu quero te encontrar Saras tuas feridas E te perdoar Lá naquela luz Morri em seu lugar Viro na praia Repetir de se mudar Amo você Passa o tempo Muitas senhoras Giram mundo O mundo está A colisão Deus escreveu Luz as ruas Para alguém Permanece O amor daquilo Fica perto ou vai Embora Com o peito A gente estoura Mas não só assim Demora A coisa Alguma Vem Se não Pra bem Daquele Amar O Deus Conhece O amor da história O amor da história O amor da história Torna a história Torna a vida Bela Estrua Estrua E o final Será Feliz O amor da história O amor da história O amor da história Não seja Diferente Mas do tempo A gente aprende A gente aprende A crer que Deus Tem sempre o certo E nos prepara Para eterno Para não ter Estou Com o peito E ao que Viesse Já De flor Com Deus Eu sigo Deus Conhece E onde Sabe Como Se levar O autor Da história Toda a vida Dela Se recebeu A sua Cumprilhão Feliz O autor Da história Toda a vida Dela A história Sua Cumprilhão Será Feliz 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 Tornar que não bela, a história é sua E o final será feliz E o final será feliz